Brasil! Aí, que é ele? Moestro dos fluxo, caralho! Cê tá foda, hein, meu? TJ R TJ R TJ R Ela me faz de cavalão Volta por cima e me dá uma setada Ela me faz de cavalão Volta por cima e me dá uma setada Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada Que essas putadas quebradas Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada Que essas putadas quebradas Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada Que essas putadas quebradas DJ R, né? O mais brabo do momento É o DJR, porra DJR DJR Ela me faz de cavalão, volta por cima e me dá uma upsetada Ela me faz de cavalão, volta por cima e me dá uma upsetada Sou cavalgada, sou cavalgada, sou cavalgada que essas putada quebrada Sou cavalgada, sou cavalgada, sou cavalgada que essas putada quebrada Sou cavalgada, sou cavalgada, sou cavalgada que essas putada quebrada